Rima inteligente na madrugada, só faltou o Sérgio Grões, mano Vamos aqui mandar um salve hoje, porque eu tô falando que cada dia pedindo mais salve Cada dia o negócio fica mais chique A gente tem que pegar hoje e mandar primeiro pro Marcelo Henrique Você deve acompanhar o canal aí todo dia, mano Então satisfação, satisfação, satisfação Depois dele, o salve pro Alan Delon Ô louco É assim, a vida simplisona, então fechou e vamos que vamos Depois dele, o salve é direto pro John Ramos Então muito obrigado aí, quebrada Tamo junto na jornada e isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborado Satisfação, é nós que tá, até o próximo vídeo Tá achando que é a Clássica? Se tu mandar sair na manhã de gel, tu pede música no Fantástico Mas ontem eu nem liguei, tá querendo hip-hop É seu jeito tiktok, quanto jeito hip-hop Você quer vir me atacar com essas fracas punchline? O que você tem de dente é o anjo, tem de vaga O que você tem de dente é o anjo, tem de vaga Contra o sistema causando a sua dor Mas por que a tua testa tá parecendo esse refletor? Oi, tu tá de sacanagem, de novo é uma rima Tu tá aí estragando a vibe A gente não é muita vibe, eu sou sincero Grita aí quem tá achando que é chulo é um a zero Como o envolve, esse aqui é o Moitaslita Que pode usar aquele nome Ai Johnny, mudar de nome aqui no meio Tem jogo de vencer, roubar, porque roubar é fiel Ai, caralho, a puta do país E sempre é Daniel, rapazes do Brasil E não tem sequência de ameaça Sua criatividade, o que eu faço não é batalhinho, só que é um show A gente tem coisa em comum, tá ligado que eu já mando um fim Só que eu tenho odeio e você não, a gente não é tão comum assim Eu tenho odeio e você não, que graça do que você é ruim Já que é pra gente que sua rima é atestadual, sem comum assim Só que você é muito fraco, sinceramente você passou mal Engraçado que eu não tenho odeia, e você já rimou é pro nacional Ele disse que ia me limitar, eu não rimei nem o nacional Tá ligado que eu não te mato, como que eu reparo que ele tal Meu parceiro, sabe que eu chego nessa parada Chegar no nacional e perder na primeira fase, pra mim basta nem nada Só que eu acho que ele não assistiu, eu acho que ele é muito animal Eu já fui parar dos nacionais, no primeiro eu perdi na final Só que eu sei que você é muito fraco, por isso que ele passa mal Eu já vi o seu estado, ah não, ele apanhou no regional Eu apanho lá pro regional, eu apanho lá no regional Que foi pro meu mano em ONG, que é vice campeão nacional Ele foi lá pro nacional, eu não lembrei porque não repete Seu nacional foi de 2020, a votação foi na internet Não tô votando esse cara, meu mano, por isso que agora eu já tô rimando Votando nesse MC, que pra mim, só pra Jack Inter E seu voto é na Twitch, esse MC é do Twitter Mas o voto não foi na Twitch, por isso que ele só se apaga E você com voto na Twitch, com mil fãs clube não consigo avaga Esse cara agora eu já não se apaga, por isso que ele sabe que isso é ruim Só que agora ele tá nova, chamou lá moleque que sabe que perdeu pra mim Realmente eu não esperava isso de você Ganha o nacional da Red Bullha que não aceita perder Até o Pelo mesmo é disciplina Isso daí é tudo porque você tá perdendo em prima mina Sinceramente eu sou eficaz Seja batendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma Eu vim de Minas Gerais Claro, as mina tão bem representada na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente que aconteça de tudo pra gente conhecer Hoje eu aprendi a não ser um boss igual a você Essa é a ideologia Até porque mano, essa é a sintonia E você hoje não é inteligente E você ganhou Red Bullha e não é nacional Então francamente Basta te animar Até porque ali eu tô fazendo uma rima E hoje você não vai aqui, se é tá Realmente eu tenho o título que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título Ah não De presença nacional você não conhece nada nenhuma Bate, se te bate, com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio e batalha seu Eterno chaveirinho do punk Oh, e sinceramente pode ter sentido que eu tô fazendo a frase Na verdade você nem é mais chaveirinho Porque sinceramente eu sempre preferi a arte Oh, batalha o punk então eu vim pra te bater Pelo visto até o pai do Joe está tendo Mais visão do que você Tô improvisando E o rosto aparece Duas mãos rezando Se liga, meu irmão Eu tô me cansando Tá ligado Ele contou na rima tomando Quem liga está, olha esse ferniz Fez duas mãos rezando Ficou com dor no nariz Oh, 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 oh Aê meu mano Tô diga escando Tô verdadeiro Nem precisar de dar tela de você tiver chegado em cima Ok Tô ligando Ei, ei, ei Mano, eu rimo o tempo inteiro Até porque eu rimo sem breath Tirei uma foto de uma cratera pro John era igual uma selfie É igual uma selfie Sabe que é a traça, o meu mano não desmerece Deixa eu te falar Fica jogando no nariz Minha cara esquivou Tendo que voltar Não quis mostrar Tá ligado Eu vou voltar pra cá Tu tava na obra Tu não é pistalheiro Porque tua cara parece uma colher de pedreiro Tá ligado, meu mano Eu sou Zeny MC Vou chegar somando Eu vou tomar sem a breja Já que eu sou o peseiro Então a luva Receba Ok, ok Se tu fosse luva de pedreira Tendo seguro Tu falaria Receba O mais feio do mundo Olha a tua mão Você vai entender Que eu tô rodando nesse flow Que toda vez que o Dudu abre a boca E esbraveja ele Papar tanto que já me alagou Quando eu sei a praia Eu tô na minha laia Tá ligado Tudo aqui é Que não é nova cara Viver pouco como o rei Ou muito como o Zé Eu vou viver só pra bater nesse mané Tá nos meus planos Ainda não sei como é ser um mané Tenho 18 anos E olha tudo que eu conquisei Fala pra galera de São Paulo Se tu não é viver como o rei Sua no seu prédio Acho Sua cidade cinza Um beijo Ah Achou praia maneira Eu acho palha Mas eu vou segunda-feira Só de brincadeira Aham Tá ligado Que eu vou explicar Porque esse é o legado Porque eu sou a mina Com a verdade nua e crua Cê é mãe jovem Respeito na rua Você quer falar Que cê tem a vida boa Mas eu vou te explicar Que aqui não tô à toa Sabe qual é o mal do malandro Acha que ele é o mais foda E quem falou de você Você que se dispõe Não põe sua filha na batalha Já que você vai falar palavras Que você não vai conseguir segurar depois Eu não falei de ninguém A sua filha é foda E acho você também Mas não pera de um microfone O que respeita é a fome de ódio A que você não tem Ah você é a defoculou Que eu não seguro a palavra Tá ligado que eu mando aqui na ideologia Cê tem razão Eu não seguro a palavra Eu espanjo tudo com a minha poesia Tá ligado que eu não seguro nada Que eu tenho pra falar Eu falei essa levada Sabe por que não tem um papo na língua E você vai morrer Vai ficar aí a língua Eu vou dar outro esporro Até porque eu acho que é um ótimo momento Sérgio Vaz me ensinou Que palavras do papel sem nada São só papéis sem sentimento Ah Então Já que você é poeta Fala pra si mesma no espelho Já que esse monstro que vive na minha cabeça Porque ele persegue quando eu ando pro banheiro Mano Demorou Vou mostrar uma rima pra vocês que é legal Quer você pra dar esporra Nem minha mãe me dá esporra Dudu Faz favor Desce do pedestal E o nariz tá quebrado Esse é o enredo Mesmo com o nariz quebrado Eu sinto o seu medo Ei Cê sabe como que faz meu camarada Cê tá pronto pra tomar porrada na tua cara Não vou encostar mal em você camarada Fazer um saco de banha Vira saco de pancada E é tudo nosso Eu tenho fé em Deus Ele vindo do porto Cala sua boca Eu atingi o seu psicológico Com uma barrigada vai pra fora do octógono É sem briga Paga o aluguel de rima pro senhor barriga O senhor barriga demorou, não aniquila É que do rap é o mais chave da vila Sabe a nossa diferença? Ficou no quase Ó o cheirinho de favorito na primeira frase Amigão A vida não é TNC Então agora você não venha concorrer Aprende saco de... Ok, 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 ok É ciúme do seu tio Eu já vou fazer meu free Chego encaixando o mano Eu já vou admitir Incerteza na minha frente Sendo pré-valença Você só é importante No inferno da sua caboa Sozinho Precisa do gordão A rima é o seu caminho Ou cante sem ele Pra mim você é o menininho Pra ele entrar pro seu trio Cê mostrou o anel pro amiguinho Cê mostrou o anel pro amiguinho E aí Ah, ei, 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 ei Ah, ei, 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 ei Esses dois aí veio de blá, 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 blá Pelo visto eu tô no trio que cês queria rimar Pelo visto ele precisa e teve que me chamar Se fosse a clara de São Paulo cê tava no meu lugar Tô fazendo rap agora, para com a gracinha Que tá no seu lugar, eu tô fazendo a minha Olha pro meu trio, dois binotauros Dois representantes nacionais e o próximo de São Paulo E fazer três, dois, um Sente que eu preciso do Prado pelo amor Olha quem tá me julgando o WM cover do Salvador Você é imaturo, você não foi pro nacional Tá querendo pra teu futuro Sou eu que voto Era seu terror, Salvador passou três anos Olhando aqui, futebol de dente ainda tá rolando Tá ligado meu mano, fazendo bristalho agora eu vou te falar Você que vai perder, vai caixão versus encaixão gangue do senhor Omar Que porra que é essa que cê tá falando Você tá ligado que agora cê espanca Você só tá com o dente retinho Porque a aldeia e o Bob te banca Você falou que eu não escuto a verdade Cê tá ligado que eu já sou herói Eu nasci com a verdade estampada na cara Escutar a verdade já é pouco pra nós Mas isso daí é mentira Por isso eu vou além Nem o sistema calou a minha boca Uma perguntinha Prado Você acha que é quem? Você tá me tirando Falando Prado Esse daqui que é o caminho Falando o Mikezinho Que era filho Agora esse daqui não deu Pra você poder falar de dente Primeiro da sua boca cê tira meu ovo Já que agora cê tá com o seu dente retinho reto Eu vou te dar um soco e entorta de novo Cala a boca, tá ligado que agora nós já tumultua Você falou que eu sou mimado Eu não sou porque eu sou filho da rua Cê tá ligado que eu já faço frio Com certeza você já meja lona Na aldeia eu sou o MVP Pelo visto você é a nova chorona Olha o brago, camisa brabo tem nome Quando desse jeito eu acho que o brabo tem fome Ae, agora olha o seu dele Seu parceiro é magrão porque cê roubou a comida dele Cala a boca, eu vici seu problema De uma cota eu tô no corre-roê nas algemas O brabo tem fome e ele tá nesse dilema Por isso de uma cota ele tá mastigando a cena Não! 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 Tá ligado! Ó, tá ligado! Pelo menos! E, viciado! Aí ele travou e se borrou Você passou o mic com medo Olha quem ta falando de travar ma mão Não sabe que você é uma língua Começou a mandar rimar Você não é inteligente, demorou uma hora pra chegar, tá amarelando na minha frente? Essa aí é a lavadora, hoje eu tô fazendo style free, até o caso só palavra, mas sair de casa pra cá cê me fiz, desse jeitão, eu já matei, tudo que cês falam é grito, mas eu não sou dolo, nem tudo aquilo que eu uso é oro, se vocês tem fama de rap eu tenho um pouquinho de fama, você tem um dobro de fama, só que de conteúdo eu tenho Aí, aí, aí ó, eu vivi pra ver o Zed reclamar de panela na Eliana no momento. Hoje a panela virou, você vai provar do teu próprio Zendelo. Então, sua vida, sei que a VIP desse assunto fazendo improvisação, Falou que fosse tripo pra vir bater na rima, mas chegou na VIP e pegou nesse porteirão. Você não compreendeu, porque, sinceramente, eu já tô matando e tô improvisando o Zed e o Mineiro matadipo dos favoritos. Assassinamos o Miquem Orlando. Ah, Orlando, mano, eu vou ser franco. Miquem, eu tô ligado, Orlando, eu não sei onde é, mas eu sei que tem nome de banco. Mas é um mic só. Você sabe, meu nome, que você ia ficar no B.O. Você sabe que você só quer hype, já que é um mic só. O que não faz o seu nariz de mic? Porque a rima é sem besteira, porque se você fosse um mic, eu faria questão de ser um Rafa Moreira. Rafa Moreira é minha piroca, eu sou infeliz. Rio de Janeiro, território do Pinto de Paris. Aí, ó, eu vou morrer. Repensa que eu tô no Rio de Janeiro. Pinto nunca vai ter fit com o Ford. Deixo eu nunca fit com o Mineiro. Eu já tô no microfone, é terrado em Pinto de Paris. E de quem nunca citar o próprio nome. E tá bom que você é fócuo, você é da Grécia, você é Maré Sato, faz carreira com o nome do Soto. Meu nome, deixa eu te explicar. Você vai tentar, mas vai tombar. Você sabe que você tá panguando. Nós não precisa falar nosso nome, cuzão. A plateia já tá falando. Mano, às vezes você pega a lâmpada e esfrega. E sai o gênio. Nas batalhas você não precisa. Você esfrega o microfone. E sai uma rima genial. Hoje a gente separou pra você rimas geniais na batalha de rima. Quando o MC resolveu fregar o microfone pra sair aquela rima genial. Muito obrigado aí pela sua presença, certo? Quebrada. Que cola aqui todo dia com a gente. E desce o like aqui, claro. E se você quiser receber um salve, é só deixar o seu nome aqui no comentário. Que a gente pode mandar um salve pra vocês no final do vídeo. Então, muito obrigado aí. Quebrada, bora de vídeo.